Seguindo o nosso bate-papo com o Luz Henrique Quintal, a estreia do novo programa da TV Mix, que é o Quintal Falando de Limeira. Para arrebentar, novo programa, aliás, a programação da Mix, sempre com novidades para você. E essa, uma novidade que, além de um novo programa, uma prestação de serviço na nossa grade de programação. Quem está comigo no telefone aí? Alô! Alô! Oi, quem fala? É o Milton. Como? Milton. 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 Não, eu não entendi. Milton. Newton. 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 Você fala de onde, Newton? Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores? Isso. É isso. Boa noite, Newton. Boa noite a todos aí. Boa noite. Pois não. E o que você tem a comentar conosco aqui, no momento que a gente está falando de algumas questões da cidade, na ocasião da estreia do programa do Quintal? Eu espero que esse programa esteja para melhorar a mão. Para nós, o negócio está ruim, né? Tanto para de segurança, porto de saúde, você vai marcar uma consulta para dez meses. É um absurdo, é um absurdo. É tudo isso que nós vamos abordar. Eu não sei se o que... Está ruim, eu não estou conseguindo. Deixa eu encaixar o problema aqui. Vai lá, vai. Bom, a gente não está conseguindo entender a ligação, está um pouco ruim, mas ele falou de segurança. Falando com a saúde. Esse é um dos assuntos que nós vamos abordar, que o Alquintal vai abordar no programa, falando de Limeira. Até tem uma reportagem, não vai dar tempo de eu mostrar, hoje eu mostro amanhã. Mas pode piscar algumas imagens aí, até para eu fazer uma chamada para amanhã, dessa apreensão de drogas que aconteceu no bairro do Pinhal, na zona rural de Limeira. Mais uma apreensão de drogas, né? Enfim, a gente chega até a ser repetitivo no programa. Tem gente que fala, pô, mas de novo, matéria de apreensão de drogas. Agora o pessoal fala comigo assim, Gardinária, de novo, menor de idade, mas outro menor de idade, é só menor, menor, menor. Enfim, isso é algo que incomoda a população. E lógico que nós temos que apontar soluções para isso, né? Segurança é o assunto, talvez se não o principal, um dos principais, né? Quando a gente fala do que precisa ser feito... Esporte, esporte para as crianças, esporte, esporte, esporte. Porque aí tira a criança da droga, né? Está praticando esporte e não vai para a biqueira, né? Não tem outra coisa, ele não pode trabalhar ali, não permite, vai para o esporte, vai para a escola. Não tem outro jeito, Tiago, você está falando sempre a mesma coisa. É recorrente, quer dizer, o que acontece é que o jovem, né? E crianças, porque a gente fala de 9, 10, 11 anos de idade, começam a traficar porque no bairro lá está ocioso, não tem o que fazer, aí vem um lá com uma ideia errada, vem cá... Aí vem um lá, te dou 100 reais, não sei quanto é lá, e vai começar. Aí não sai mais, né? Essa reportagem eu vou mostrar no programa de amanhã, vai dar tempo hoje. É, e se você ficar falando vai ser todo dia a mesma coisa, Tiago, impressionante. Quem está no telefone? Alô? Boa noite, Tiago. Oi, abaixa o volume da sua televisão, por favor, para a gente poder te ouvir melhor. Tira o volume da televisão. Qual o seu nome? É Ricardo. Ricardo, fala de onde, Ricardo? Eu falei Boa Vista. Boa Vista. Tudo bem, Ricardo? Boa noite. Tudo bem com você aí, Ricardo? Adoro você, Quintal. Quem que está soprando aí, que eu estou ouvindo uma voz feminina soprando aí de fundo? Quem é? É a Silvia. A Silvia? Um abraço, Silvia. Está junto com você aí? E o que você tem a nos dizer aí dessa estreia aí, o novo programa da TV Mix aí, o Falando de Limeira, com a apresentação do Quintal? O que você acha? O programa vai estourar. Vai estourar? Vai arrebentar? É, Ricardão. Vai arrebentar o programa. Legal. Obrigado, viu, Ricardo, pela sua ligação, pela sua participação aí na Boa Vista, né? Bairro Boa Vista, obrigado a todos que nos acompanham, né? E nós estamos fazendo questão de falar bastante a respeito da estreia do programa, né? Mais do que falar, hoje nós estamos falando, a partir de amanhã você verá na nossa grade de programação, porque é realmente um programa que vem contribuir, né? Cada programa tem a sua importância, mas esse vai falar daquilo que acontece no seu dia a dia, né? E nós estamos com toda uma equipe de produção aqui montada, antenada nestas questões do bairro, por isso nós estamos pedindo para vocês entrarem em contato conosco, seja por e-mail, por Twitter, por telefone, para nos trazer detalhes do que está acontecendo no seu bairro, para que isso seja comentado, analisado. E não é um programa para ficar metendo pau, tá tudo ruim, tá tudo uma porcaria, é um programa para apontar soluções, porque não adianta nada, o quintal vir aqui, à frente da televisão, e ficar metendo pau, metendo pau, criticando e vai embora e não resolve nada, então... Pelo contrário, né, Tiago? Nós vamos até as autoridades pedindo para solucionar os problemas, essa é a intenção nossa. Como está tendo uma pergunta no Twitter aí, dizendo, você vai escutar as pessoas nos bairros, lógico que vai escutar nos bairros, isso nós precisamos, eu já acabei de falar um tempinho atrás aqui, que não adianta nós ficarmos aqui em quatro paredes, discutindo o que é melhor para o bairro, tem que saber o que as pessoas dizem lá, né, Tiago? É isso aí, já respondi, estou respondendo lá novamente, tem que ouvir as pessoas nos bairros, o que é melhor para elas, o que está faltando para elas lá, se é educação, se é creche, se é posto de saúde, se é locomoção, né, se é transporte coletivo, enfim, se é problemas de sujeira, vamos ouvir, é isso que nós estamos querendo aqui, ouvir a sua opinião, para nós discutirmos o assunto aqui. Dá uma piscada para mim nas imagens, da primeira parte da reportagem lá na São José, na festa lá da São José, na Vila Camargo, o que mais você ouviu da população, que em algumas horas eu estava ali do lado, eu ouvi também, mas enfim, o povo vem, às vezes está falando com o Quintal do lado, comigo de outro, estava o Zé Roberto junto com a gente lá, enfim, o que mais você ouviu durante o tempo que você ficou lá na Quermesse? Bom, Tiago, a gente ouve de tudo lá, né? Primeiro as pessoas que gostam da festa, ali se divertindo, outros vêm com a incentivar com alguma coisa na cidade, outro vem contra o problema lá de Iracemápolis, que a gente ajuda bastante lá, que nós resolvemos vários problemas em Iracemápolis, é o que eu te falei, né? Às vezes um problema cai aqui na TV, no rádio, a gente acaba auxiliando o problema lá em Iracemápolis. Então, tudo isso acontece dia a dia com nós na rua. Agora, eles apontam vários problemas, abordaram vários problemas de dengue lá no bairro, falaram de sujeira também de Mato Alto, falaram de buracos, né? Nas estradas que estão ali por perto, enfim, se aborda de tudo, Tiago, a gente vai ouvindo, né? Olha, esse assunto nós já comentamos, vamos comentar de novo, esse assunto a gente já está sabendo, nós não estamos sabendo, vamos procurar saber esse assunto, enfim, a gente ouve tudo, né? E faz uma peneirada e vê como a gente pode resolver. Sabe o que eu ouvi lá, o pessoal comentando comigo? Caramba, como está aumentando o trânsito em Limeira, né? Poxa vida, tudo bem, é uma cidade grande, 300 mil habitantes, mas está tendo congestionamento aí igual daqueles que a gente vê o helicóptero do Datena mostrando lá na Marginal em São Paulo. Aí o pessoal comentou comigo assim, se o ônibus, se fosse melhor o transporte coletivo, eu deixava o meu carro em casa. Seria muito mais prático, mas aí falaram às vezes de problema de linha, horário, enfim, não tem como ter que indicar. Quando chove, quando chove, que o trânsito piore muito. Enfim, faltou várias infraestruturas na cidade, mas devia ter pensado isso lá atrás, há décadas atrás, para não conseguir ter o que está acontecendo hoje com nós, Tiago. Então, está acontecendo hoje, porque alguém lá atrás não pensou nisso. E se não pensar hoje, amanhã, daqui 10, 20 anos, estamos falando da mesma coisa, do mesmo problema aqui. Trânsito na cidade. Ué, esses dias eu estava saindo, me parece, ali da rodoviária, para mim chegar aqui em cima, eu gastei quase 20 minutos, para chegar até a proximidade ali do supermercado Oba. Fiquei 25 minutos, praticamente no trânsito. Olha só o trajeto, Tiago. Então, realmente, está um absurdo, né? Entendi mais uma ligação aí. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem fala? É Sara Baldini, do Parque Pólito. Sara. Eu quero desejar que o Quintal seja bem-vindo à nossa casa. Obrigado, Sara. Você vai ser a nossa voz, porque o menos favorecido em Nimeira não tem voz. A gente tem o Tiago, e agora temos você. E eu quero, já de antemão, te parabenizar, pela coragem de estar aí, pôr a cara assim, para falar. Falar dos problemas, e não maquiar. É, exatamente. Como o Tiago falou, né, Sara? Se for aqui para ficar só falando, falando, e não tentar achar a solução, é muito simples, é ficar criticando. Mas vamos aqui, olhar o problema, e tentar achar a solução, principalmente com as autoridades competentes. Vamos ficar insistindo, vamos ficar ligando, vamos ficar cobrando, ligando para a secretária, ligando para quem for, quer que seja, para resolver o problema. É isso, nós estamos aqui, justamente para auxiliar a cidade, como a TV hoje já faz, a Rádio Mix hoje faz, justamente para atender vocês. Obrigado, viu, Sara? E a todos do Parque Hipólito. Um abraço a todos aí. Parabéns aí, a organização lá da Festa da Mãe Preta, que agitou o Parque Hipólito, nos últimos dois finais de semana, até mandamos, nossa equipe lá, foi o Repórter Segredo, gravou a reportagem, foi exibida no programa do Carlinho Silva, no final de semana. Um abraço a todo mundo lá, da organização da Festa da Mãe Preta, no Parque Hipólito.